A CIDADE NO BRASIL 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 Ovo, um torre sofrical Apecinado por Deus Que bonito, que natureza Que beleza, que beleza Que bonito, que beleza e carnaval Que bonito, que bonito e carnaval Só para mim que o meu meu deus madera Simo! Ovo, um torre sofrical Apecinado por Deus Que bonito e carnaval Que bonito, que bonito e carnaval Que bonito e carnaval O que é 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 a sua vida? Música 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 Música